Quando você coça o queixo, tosse as mãos e mexe o nariz, o doutor Carl Lightman sabe que você está mentindo. E ele não só apenas imagina, ele sabe. Com vocês, Light to Me! A série Light to Me fala sobre a incrível capacidade de observação do maior especialista em identificar enganações do país. Um detector de mentiras ambulante. Carl descobre os maiores segredos e desvenda os casos mais complicados para o FBI, corporações e indivíduos privados, trazendo à tona a psicologia jurídica. Imagina que loucura, Rodrigo. Total. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho